Nós também temos mais destaques. A Brigada Militar prendeu um homem após ele furtar um carro. Essa prisão foi na rua Vitelmo Pasquato, também no bairro Progresso. Após a sala de operações da Brigada Militar, receberam a informação de que um carro modelo GM Cadete havia sido furtado na madrugada do último sábado. De acordo com a polícia, o veículo descrito foi visto por policiais no bairro Presidente Vargas. O condutor não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir aumentando a velocidade. Sendo então acompanhado por várias quadras, até ser abordado na rua João Batistão. O condutor, um homem de 27 anos de idade, ainda não possuía contra si um mandato de prisão. Diz dos fatos, o mesmo foi preso, encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Sendo o mesmo ouvido e após encaminhado ao presídio estadual de Elixim, local que permanece à disposição da justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.